Mas nunca mais usei. Pessoal, olha, a omesartana, olha o que a omesartana faz, pessoal. Ela inibe a ECA, né? Olha, inibe a ECA e aumenta a TH1 e aumenta a TH17. Olha que imunostimulação que ela faz. Ela induz potente efeito nas células T e modula a TH1 e a TH17. Se modula e estimula, tá? Olha, a omesartana aumenta a TH1. Aqui só para ver a omesartana deslocando a capenina, tá? E ativa o VDR. Isso que a omesartana faz. Pena que ela faz hipotensão, né? Pena que ela faz hipotensão. Os hipertensos é uma opção, não é? Como? Os hipertensos é uma opção até profilática. Ah, sim. Eu tenho dado, olha, os meus pacientes têm a omesartana. Quando eu posso, eu troco com a omesartana. Que aí eu faço função em SVDR, aí. E o paciente melhora na pressão e mais outras coisas. Mas ele leva um pouquinho mais em tempo. Só que para a pressão, eu não tenho mais pensado tanto em relaxar músculo. Eu tenho pensado mais em tratar o endotélio, tá? Com várias substâncias. A gente vai falar sobre isso um dia aí. Tratar o endotélio. Tratar o endotélio. É pelo endotélio que faz hipertensão. Hipertensão não é o músculo fazendo assim. É o endotélio sofrendo que faz ele ficar assim. Então, essa é uma coisa bonita que nós vamos conversar um dia aí. Felipe, o seu slide falou que não resolve o que resolve o clorínico de sódio. Por que não resolve? Eu não vi nada que me convencesse, sabe? Mas você pensa que tem um micro-ógo por trás? É, eu sei, mas eu não li. Eu não li. Eu não li isso aí. Precisava ler isso, fazer, ver, funcionar. Mas, teoricamente, funcionaria, né? Funcionaria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Viva. Boa tarde. Boa tarde. A nota vermelha. Quem veio de Minas, né? Ah, você está bem vendo. Veio de Pozalé. Ah, tá louco. Ah, tá desculpado. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal. Isso aqui é uma coisa que vocês já sabem. Nós já conversamos sobre isso, né? Que os humanos são descritos agora como super-organismo, né? Que tem um monte, uma pancada de genomas microbianos interagindo com o nosso, né? E, de cada dez células, nove são bactérias e uma é de homo sapiens, né? E, quer dizer, o Mário, 90% do seu corpo é bactéria, Mário. Você só é 10% humano. Tá? Agora, isso é importante para o seguinte, pessoal. Olha, o importante é pensar no que o genoma dessas bactérias interage com o nosso genoma. Muitos autores já nem se importam, olha só, eu escrevi até aqui. Eles nem se importam que o nome da bactéria é Enterobacter, Salmonella, Echerichia coli. O que eles querem saber é que enzima produz essas bactérias. O que elas fazem no nosso organismo? O médico pensa nessa interação e nisso tudo, pessoal, é mais um modo de nós pensarmos em cuidar da flora intestinal. Sempre cuidar da flora intestinal, seja qual for a doença, né? Porque é lá que tem quatro quilos de bactérias. Elas são implicadas em obesidade, doença inflamatória, em inúmeras doenças que nós nem sabemos ainda quais são, né? Estamos na era do metagenoma, né? Vocês sabem disso. Nós temos 31.897 genes, pessoal, o nosso genoma. O nosso genoma tem 31.897 genes funcionantes. O verme, o C. elegans, tem 23.000. A flor do agrião tem 29.000 genes. E nós temos 31.000 funcionantes, tá? Isso é aquilo que nós conversamos agora. E olha, as bactérias alteram a expressão de genes que afetam a progressão das doenças autoimunes. Olha, olha o gen ECA. Olha a ECA aqui, pessoal. Olha, infarto do miocárdio, sarcoidose, insuficiência respiratória, Alzheimer, né? Diabete. Olha o gen ECA, quantas coisas interferem. Possivelmente via VDR, né? E também via própria. É isso que eu acabei de falar, está escrito aqui. Então, a hipótese é o emprego de bactérias amigas no tratamento de doenças e manutenção da saúde. Quer dizer, cuidar da bactéria intestinal, da boca, né? Nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. A nossa população está submetida a tuberculose latente e está vendo um aumento da prevalência do micobacterium avium, tá? Então, em doenças difíceis de vocês entenderem, pensa nessa possibilidade. A capenina é um dos exemplos da bactéria agindo no nosso genoma, né? No gen VDR. Ela indibe o gen VDR. É isso que está escrito aqui. A capenina agindo no gen VDR. Tem outros trabalhos aqui, ó. Vários trabalhos mostrando aquilo que eu conversei no início. Que a diminuição da 25D nem sempre é deficiência. Nem sempre é deficiência. Né? São referências sobre o assunto. Agora, ó. Osteoporose e vitamina D. Olha. Quando o nível de 1,25D no corpo aumenta acima de 43, os osteoclastos são estimulados. E quem aumenta o 1,25 é o colicalciferol, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Olha. Se nível elevado de 1,25D for mantido por um período de anos, o processo resultará em osteoporose e depósito de cálcio no pulmão, nos rins, né? Com aumento de 25D. Isso é uma coisa que nós já sabemos. E esse autor aqui, em 1929, mostrou que a vitamina D diminui a densidade mineral óssea. Esse assunto é árido, né, pessoal? E controverso, né? E controverso. Olha, por isso que eu estou mostrando trabalho por trabalho. Olha, os pacientes do estudo, em um estudo, foram instruídos para parar a vitamina D, a suplementação de vitamina D, por um período de 3 anos. Durante o qual os cientistas monitoraram a densidade óssea. Durante esse período, os pacientes, a hipercalciura foi erradicada. Os altos níveis de 25D foram normalizados. E cada um dos pacientes mostraram aumento anual da densidade óssea. Parando a vitamina D. Parando a vitamina D. Depois de 3 anos de evolução, todos os pacientes tinham mantido a densidade óssea, ganha naquele estudo. Então, os autores concluíram que resolução da intoxicação por vitamina D foi associada com a melhora da densidade mineral. Então, a partir daí, eu também não dei mais vitamina D para a osteoporose. Em 118 pacientes consecutivos, com osteopenia ou osteoporose, identificou-se 18 pacientes que tinham diminuição da 25D. Só 18, 25D abaixo de 14. Um estudo da Noruega, mulheres de 50 a 70 anos. Mulheres, olha, que não tomaram óleo de frio de bacalhau. Na infância, apresentavam maior densidade mineral óssea. Quem que tomou óleo de frio de bacalhau aqui? Só o mais jovem que não tomou óleo. Meu pai fazia tomar, punha na óssea, põe lá. Então, você vê, olha, vitamina D. Vitamina D da infância, quem não tomou, tinha melhor densidade óssea. Vitamina D não reverte a osteoporose. Esse é o trabalho, esse trabalho aqui. É controverso, né? Tudo é controverso aqui. Current research, tá. Osteoporose e osteopenia. Tem todos esses trabalhos aqui, olha. É uma chateação, fica a lei do isso. O que que eles propõem? O que que se propõe, então? Calma. Eu vou te mostrar. Ó, osteoporose e osteopenia. Resulta do nível 1,25 D, sobe acima de 43. Na verdade, o mais importante aqui da osteoporose que eles consideram, é que a osteoporose e osteopenia é uma informação por TH1, tá? Informação por TH1. Quando eles, quando esses autores aqui inibiram o TNF-alfa, houve um aumento da densidade óssea de 3,9% na coluna e 2,5% no fêmur. Um outro estudo confirmaram esses resultados, mas esse anti-TNF é monoclonal, anticorpo monoclonal e aumenta, aumenta, pouco mais aumenta. Isso é feito por laboratório. É. Então, eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar.